Mãe aonde eu tô, eu não posso te tocar Não posso te perguntar, como a senhora tá Não terei mais sua visita no cantinho nos domingos Mas no 2 de novembro, pode vir falar comigo Infelizmente já é tarde, vou deixar só a saudade Pra senhora né rainha, que me amou de verdade Queria até mudar, mas eu não consegui Os parceiro das baladas, foi o que escolhi pra mim O diabo pôs o laço, eu caí na tentação Quem diria minha carne mais forte que o coração Os parceiro das baladas, é tudo ilusão Só suas lágrimas rainha, caiu sobre o meu caixão Mãe me perdoa por te fazer chorar Me perdoa por não ter escutado a senhora Me perdoa por eu ter me envolvido nas drogas Me perdoa nem deu tempo de despedida, senhora Mãe me perdoa por te fazer chorar Me perdoa por não ter escutado a senhora Me perdoa por eu ter me envolvido nas drogas Me perdoa nem deu tempo de despedida, senhora Filho, nove meses na barriga te carreguei Perdi várias madrugadas, só deu salve o que passei Agora te vei caindo jogado neste chão Se eu pudesse arrancaria, te dava meu coração Os conselhos de mãe você nunca escutou Não pude te dar de tudo, mas sempre te dei a mão Acredite, nem deu tempo de ver você partindo Será da minha vida, agora sem o meu menino Vou carregar a culpa, jamais vou me esquecer Vou pular dentro da cova, quero ir junto com você A dor foi felicidade depois que você nasceu Mas a tristeza matou depois que você morreu Mãe, me perdoa por te fazer chorar Me perdoa por não ter escutado a senhora Me perdoa por eu ter me envolvido nas drogas Me perdoa nem deu tempo de despedida, senhora Mãe, me perdoa por te fazer chorar Me perdoa por não ter escutado a senhora Me perdoa por eu ter me envolvido nas drogas Me perdoa nem deu tempo de despedida, senhora Noites de balada, parceiro, era a mofita Cadê os seus amigos? Era mato nas esquinas As mina que colava contigo por cocaína Em cima do seu cadáver, só sua mãe que tá por cima Infelizmente é triste os caminhos que escolhemos Pra muito já não tem volta, tô provando esse veneno Mãe me perdoa por te fazer chorar Me perdoa por não ter escutado a senhora Me perdoa por eu ter me envolvido nas drogas Me perdoa nem deu tempo de despedir da senhora Mãe me perdoa por te fazer chorar Me perdoa por não ter escutado a senhora Me perdoa por eu ter me envolvido nas drogas Me perdoa nem deu tempo de despedir da senhora